Os mercados permanecem sem pistas sobre o calendário de redução dos estímulos à economia norte-americana. As minutas da reunião da Reserva Federal no final de julho revelam apenas que a maioria dos membros considera que ainda não é o bom momento. Os investidores têm estado nervosos, penalizando sobretudo as divisas e bolsas dos mercados emergentes, temendo uma redução já a partir de setembro. Mas para Kevin Cummins, do UBS, a Fed tem margem de manobra. Especula-se que poderiam começar a reduzir, que iriam basear-se na taxa de desemprego, mantendo a política mesmo com uma taxa de 6% ou mesmo 5,5% para mostrar que vão manter a política acomodativa por um longo período. Há várias ferramentas. A taxa de desemprego nos Estados Unidos é de 7,4%, mas as recentes escadas devem ser em parte ao número de pessoas que abandonou a procura de emprego. Por várias vezes, a Fed reitrou a vontade de manter a política inalterada até que a taxa desça para os 6,5%.